Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui, vamos falar aqui do Lovecraft Country, um, eu ia falar um filme, é uma série da HBO, muito, eu no começo não achei tão legal assim, quando iniciou a série, estava meio paradona assim, mas foi melhorando ao longo dos episódios, o que que se trata? Pelo que deu pra entender, eu não sou grande conhecedor dos livros de Lovecraft, nada disso, mas deu pra entender que tipo, cada episódio são, talvez, pedaços de histórias de Lovecraft, de monstros de Lovecraft, em que o Lovecraft é o criador do Cthulhu lá, né, Cthulhu, 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 que é aquele monstro com um deus, né, um deus que controla tudo lá, e nossa, tem uma loucura. Não sei se bem criador, pode chamar de criador, ou se ele criou essa ideia desse monstro, hein. Então, daí tá, a série retrata bem esses monstros, coisas dessa cultura de livros dele, do Lovecraft, que é um cara já mais antigão, né, e ainda tem outra pegada na série, porque eles são negros, né, e na época que ele relata no livro, no filme, na série, que ele relata no livro, na série, né, eles são muito perseguidos pelos brancos ainda, né, mesmo ele tendo já, digamos assim, saído dessa escravidão, eles ainda serão tratados como gente inferiores, né, tendo lugares num ônibus separado, né, não podendo, às vezes, em alguns lugares saindo depois que o sol se põe, tem que ficar tendo presente de casa, sendo humilhado na rua, humilhado não podendo morar em algumas partes do país, não podendo morar em alguns bairros, né, que eles colocam lá, aqui é território dos brancos, né, sendo caçado, morto, assassinado, principalmente pelo motivo de ser negro, né, nessa série retrata bem isso, não sei se foi tão pesado assim, mas pelo jeito acho que foi, né, nos Estados Unidos isso, né, então, além deles viverem esse lugar aí, esses lugares estranhos aí, ele ainda tem essa perseguição aí por parte do povo, dos brancos com os negros. Então, depois dessa perseguição toda aí dos brancos com os negros, né, então é complicado, né, dá pra ver bem forte, bem intenso, assim, bem... Sente um pouco na pele essa coisa, essa perseguição toda que eles sofriam, né, e a história é bem legal, né, começa com o mesmo apresentando o pessoal, né, quem quer participar, né, o Tiki, que é um cara, um veterano de guerra, que veio e voltou da guerra, ajudou o país, mas ainda mesmo assim é tratado como inferior pros outros, apenas por ser negro, né, e eles estão fazendo, eles começam fazendo tipo um guia pros negros, né, pra eles poderem viajar pelo país e não sofrer nenhum tipo de abuso, mesma coisa, né, que começa com o tio dele, que chamou o tio George, que já no primeiro episódio ele morre, no segundo episódio, quer dizer, no segundo episódio ele morre e acaba... eles voltam pra casa, né, com ele morto e não falam que ele morreu por um desses contos, né, que é tipo uma espécie de uma família lá, que acaba matando ele, uma família imortal, com alguns poderes, é uma coisa meio doida, aquela família que ela consegue controlar as pessoas, isso no segundo episódio, né, e cada episódio tem uma coisa diferente, no terceiro episódio também tem uma casa que eles alugam, daí tem uma menina lá também que tenta alugar a casa, e daí tem um fantasma, no terceiro episódio ele exorciza esse fantasma que mora lá, é um fantasma de um branco lá que mora, que mora lá, estão muitos negros e os negros, os outros fantasmas dos negros conseguem destruir esse fantasma do branco aí e expulsar ele, é bem legal a série, eu recomendo você a ver, é Lovecraft Country, é uma série bem legal, divertida de ver, no começo assim parece meio chato, no começo, né, eu não comecei, acho que não, uns 30, 40 minutos inicial, não gostei muito, mas depois foi me chamando a atenção, apesar de não conhecer nada muito a profundo da história do Lovecraft, né, dos livros que ele escreveu e tal, que muitos séries, filmes, são baseados no Lovecraft, né, até eu acho que, se não me engano, o Stranger Things tem uma coisa baseada no Lovecraft, se não estou enganado, né, não conheço muito a história do Lovecraft, né, mas eu achei bem legal a série, né, e ela é curta, é rápida, cada episódio é de uma hora e me prende, pelo menos eu fico, consegue me prender, né, e eu ficar vendo e dá vontade de ver várias coisas em sequência, os episódios, então eu recomendo vocês a dê Lovecraft Country, né, dê a sua opinião e o que você achou, se gostou dos episódios, né, e eu estou esperando aí agora a próxima temporada já, é, para continuar vendo, eu achei bem divertido, é isso aí, não esqueça de se inscrever, deixa o seu like, e até mais!